Antes de mais boa tarde, foi um jogo grande da jornada, o jogo que toda a gente quer participar, todos os jogadores querem participar, há a ânsia de toda a gente para estes jogos. E acho que ninguém ficou defraudado, foi um jogo com bastantes oportunidades de golo, muita luta, é o espelho deste campeonato de Sabceg. Então, penso que saímos justos vencedores, poderíamos ter em algum momento ampliado a vantagem, o adversário causou-nos também, claro, causou-nos alguns problemas, com alguns ajustes. Penso que, acima de tudo, é um resultado justo e que permeia a nossa capacidade de colocar o balão no chão e aproveitar todos os espaços que nos foi proporcionado. Nós recebemos o primeiro classificado, sabíamos que isto não ia ser nenhum passeio no parque. Estávamos preparados emocionalmente para, se o resultado assim ditasse, para estarmos num bloco mais baixo e preparados para sair. Foi isso que fizemos. Somos uma equipa com uma mentalidade ganhadora, mas com uma mentalidade também de luta. E é isso que nos permite, nos momentos que estamos por baixo do jogo, continuarmos a acreditar que é possível sair, continuarmos a acreditar que é possível aproveitar o espaço que nos é dado, sempre juntos. E a partir daí fica tudo mais fácil, mesmo nestes momentos complicados. Acho que as equipas, as melhores equipas, se definem pelos momentos bons e os momentos, como se comportam nos momentos bons e nos momentos maus do jogo. E esse comportamento vai deitar também o que é o campeonato. Porque nós não vamos estar sempre bem e quando estivermos menos bem, temos de saber lidar com isso. Hoje vamos ter de saber lidar com o facto de termos ganho e termos alcançado o primeiro lugar. Não vamos embandeirar nada em arco, para a semana já há jogo. E acima de tudo, ressalvar este espírito que não é só de uma equipa com qualidade, é uma equipa que sabe sofrer e que continua a aproveitar os espaços, não fica só aninhada. E estamos sempre prontos para a luta, seja ela qual for. Quem me conhece sabe qual é a minha história, ainda para mais com este clube. É sempre especial de afrontar o União de Lamas. A história fala por si, não sou eu que preciso estar a contar a história do União a ninguém. E nós queremos ter alguma história. Temos de combater com a União de Lamas, com o Fienges, com o Cesarense, todos os históricos do nosso campeonato e fazer a nossa história. Agora, respeitando sempre a história, ainda para mais a história de um clube tão especial. Sem dúvida que os nossos adeptos são especiais. Uma palavra também para os adeptos do União de Lamas, que são incansáveis. Seja fora, seja em casa, acompanham para todo lado. Os nossos igualmente. A nós faz a-nos sentir calor, independentemente do estado do clima. Uma palavra de agradecimento a todos eles. Em especial aos meus pais, que estão sempre cá. E esperamos sempre não defraudá-los e que eles continuem cá sempre. Legenda por Sônia Ruberti